Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorriu um sorriso pontual E me beija com a boca de hortelã Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz pra eu não me afastar Meia noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morde com a boca de pavor Todo dia ela faz tudo sempre igual E me sacode às seis horas da manhã Me sorriu um sorriso pontual E me beija com a boca de hortelã Todo dia, todo dia, todo dia Eu quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo Eu todo dia, todo dia, eu quero que você venha comigo Eu todo dia, todo dia, eu quero que você venha comigo